Quais treinos a gente pode ter para conseguir o abdômen perfeito? Felipe, é muito importante que as pessoas entendam que o abdômen perfeito, aquele onde os gominhos apareçam na barriga facilmente, é um treino pesado, um treino forte, bem feito e aliado juntamente com a dieta muito bem calculada. A barriga tanquinho é médio a longo prazo? Principalmente longo prazo. Que tipo de exercício a gente pode fazer para chegar lá no objetivo? Felipe, nós vamos fortalecer o abdômen como um todo e depois hipertrofiar ele como qualquer outro músculo. Você trabalha o peito, você trabalha as costas e você vai também trabalhar a musculatura total do abdômen. E dá para fazer em casa? Dá para começar fazendo em casa, mas depois de um certo tempo, de um certo condicionamento, você vai precisar vir para a academia para você poder fazer a sobrecarga, que é a adição de cargas adicionais ao treino. E aí acompanhado de um profissional? Com certeza, sempre acompanhado de um professor de educação física para ter a correta execução física disso. Nós começaremos agora fazendo o exercício de reto abdominal. Você vai subir o tronco. Lembra que a cabeça nunca pode estar forçada para frente. Você vai contrair o seu abdômen, soltando a respiração na fase que você aperta o abdômen. Quando você contrai o abdômen, você solta a respiração. Faz errado a cabeça para eles poderem enxergar. Isso, muita gente faz dessa maneira errada. Agora faz o correto, por favor. Conforme for o condicionamento evoluindo, você pode erguer as pernas para ficar um pouco mais avançado o exercício. Você está trabalhando a musculatura do reto abdominal de uma maneira mais completa. Segundo exercício que nós estamos mostrando é o exercício de oblíquo. Você pode, coloca essa mão na testa para mim, por favor. Dobrar o seu tronco. Forçando o oblíquo do abdômen, essa região lateral do corpo. A sequência da respiração é a mesma. Quando você contrair a musculatura, você solta o ar. E mantém a cabeça sempre alinhada à coluna, nunca forçando a cabeça além disso. Para quem está começando, Felipe, o ideal é fazer de duas a três séries de 15. Quanto mais condicionado você for ficando, você pode aumentar essa série. Essa aqui é a famosa prancha abdominal, que fortalece a musculatura mais profunda do abdômen. E ela trabalha juntamente com a sua lombar. Então é muito importante você fortalecer a prancha. Para quem está começando a atividade física agora, é importante fazer ela durante 30 segundos, todos os dias, em três séries. A regra dos sonhos é possível desde que você alie dieta e treinamento físico. Então comece logo a treinar e a melhorar a sua alimentação.